Olha o que é o rolê nosso do Pets no ar. Basicamente, o Pets no ar é pra gente criar uma moeda comum entre todos os streamers da CollabCode. Então, todos os streamers da CollabCode vai ter uma moeda chamada DevCoin. É DevCoin, beleza? É só isso mesmo. Como que funciona pra você conseguir DevCoin assistindo as lives dos streamers? Qualquer pessoa que estiver streamando, que faz parte da CollabCode, você estiver assistindo, você vai ganhar DevCoin. Mas pra isso, você precisa incentivar financeiramente qualquer um dos streamers aí da CollabCode. Aí sou eu, Nando, Amidori e outras pessoas. Eu não vou lembrar todos, me desculpem. Eu já tenho que ter começado a falar os nomes. Mas é isso. Tem um monte de streamer e a gente tá tentando trazer mais pessoas pra streamar junto. No momento que você dá um sub em um canal, independente do qual seja, o meu ou de qualquer outra dessas pessoas, bateu é gol. Caguejei tudo aqui. Você vai ganhar um ovo. É isso mesmo, um ovo. Esse ovo, ele fica podre em 40 dias. Então, você precisa dar um sub ou 100 bits ou um Pix de 7,90 em uma dessas outras lives. E aí você vai ganhar um ovo. Na verdade, você vai ganhar um Hout Powder. Tem um detalhe aqui. Quando você faz uma dessas ações, ou você ganha um ovo ou um Hout Powder. Você precisa de um Hout Powder e um ovo. Então, um pozinho quente e um ovo. Você vai pegar o pozinho quente e jogar em cima do ovo. Ele vai sair um pet. Legal? Então, você vai ganhar um pet. É esse pet que vai minerar DevCoin na live. Então, você pode ter o azar. É 50% a 50% de chance de dar um sub no canal, um sub no outro e ter dois ovos. Aí você vai ter que socorrer, correr atrás da comunidade pra tentar uma troca ou uma compra, beleza? Então, essa é a ideia. Você vai comprar de alguém um Hout Powder usando DevCoin. Se você não tiver, se lascou. Ou você vai simplesmente ali... Ô, vamos fazer uma troquinha feliz. Aí eu te dou o meu, você dá o seu, tá tudo certo? Aí você consegue essa troca, beleza? Essa interação. Mas uma vez que você chocou o seu ovo, né? Você vai ter aí a sacada aí bonitinha. Tem um lance do ovo podre que eu não terminei de escrever aqui. Mas o ovo podre vai ser muito simples. Se você deu o sub e esqueceu da existência do seu ovo, aí você vai ter um ovo podre dentro da aplicação. Nesse ovo podre, você pode mandar uma mensagem, tacar esse ovo podre com todo o seu amor em qualquer um dos seus streamers da Collab Coach. Você taca o ovo e manda uma mensagem amorosa pra essa pessoa, beleza? No seu sentimento mesmo. Mas se você abriu ali um ovo, você pode ter um ovo de tier 1, tier 2 ou tier 3. O tiers são as formas que você pode dar sub na Twitch. O tier 1 é mais baratinho, o tier 2 é mais carinho e o tier 3 é carinho. Bem carinho. Então, essa é a ideia. O que muda? A probabilidade de você pegar um lendário. Então, na verdade, os pets não são todos iguais. Ele pode ser comum, incomum, raro, épico ou lendário. Se ele for comum, você tem 62% de chance. Ele tem 30 dias de vida, esse pet comum. E ele minera por minuto assistido em uma live 0.01 dev coin. Aí você pode perguntar. Ah, eu posso usar o mesmo pet pra assistir 5 lives? Não, aí você precisa de 5 pets. Cada live usa um pet, beleza? Essa é a ideia. Então, você assiste com um petzinho e esse é o rolê. Se você não alimentar o seu pet, ele pode morrer. Então, você precisa alimentá-lo, fazer o carinho. Pra quem jogou o Tamagotchi, eu não, né? Foi meu tio que eu vi de jogando o Tamagotchi pra não entregar a idade. Tamagotchi é um bichinho virtual. É bem similar à mecânica. Então, você precisa alimentar, brincar com ele, se divertir e fazer tudo o que precisa. Legal? Então, esse que é o rolê. Então, você vai ter um petzinho. Você brinca, se distrai e se diverte. Bacana? E aí, a gente vai ter algumas mecânicas. Por exemplo, no dia 11, agora do 3, a gente vai criar um Type Race. Um Type Race é uma corrida entre pets. O pet, o dono do pet que digita mais rápido, faz o seu pet correr mais rápido. E você ganha devcoins. E as pessoas que vão estar assistindo aquela corrida em alguma live, pode apostar no pet. Então, antes de começar a corrida, você pode fazer apostas em devcoins, beleza? Então, essa é a ideia. A gente vai criar mecânicas de alguns minigames dentro do seu pet. Legal? E esse pet aí vai ser uma preparação para o mundo muito maior. Chamado Snowar. Então, o pet Snowar é o mundo do pet. E vai ter o mundo do seu avatar. E aí, eu não vou me prolongar por aqui. Mas, basicamente, é isso. Ah, você pode estar se perguntando. O que acontece quando o seu pet morre? Seu pet morre, ele vira um fantasma. Existe uma mecânica para o fantasma. E no futuro, será implementado que é o seguinte. Vai ter lendes dos seus pets. Você vai poder ter uma cidade, uma casinha para o seu pet, vamos dizer assim. E você vai poder mandar os seus fantasminhas roubar devcoins dos seus amiguinhos. Então, enquanto o seu amiguinho está minerando, se seu amiguinho não vê que tem um fantasma, se ele não estiver olhando, cuidando da sua casa, espantando os fantasmas dali, só bastando clicar em cima do fantasma, aquele fantasma vai ficar roubando um pouquinho de devcoin de vez em quando. Beleza? Então, o seu fantasma, o seu pet que morre, ele é de grande valor para você. Você pode ficar causando no mundo dos outros. Essa é a ideia. E isso é o Pets Snowar. Beleza? 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 Beleza?